Estamos apresentando o programa Medina Javad A verdade dos fatos na rota do crime A vida como ela é, sem retoques Ok, senhoras e senhores, estamos de volta com o programa Medina Javad Realmente a respeito do Clube Campo Verde A respeito do Calote Verde Não é o Clube Campo Verde, não É o Calote Verde que deram do... Ah, na tarde passada o aposentado José de Moura Borges De 54 anos, estacionou-se o Opala Diplomata Cinza Placa GPR-7981 Dirigido-se até a agência bancária Pouco depois, às 15 horas, quando retornou Num prazo de 20 minutos, percebeu que o veículo foi aportado Ele procurou a polícia, narrando o ocorrido Os componentes da ERP, a 2565 Fizeram rastreamento pelas imediações Mas o carro não foi localizado Lamentável, né senhoras e senhores Tanto aí, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Medina Javad A partir de hoje, advogado de graça no nosso programa Você pode perguntar, você pode solicitar Você pode falar, pode reclamar Que o advogado vai responder O doutor Odilon Vai responder tudo pra você A respeito do... De qualquer coisa que você tenha dúvida Na área criminal, certinho? Hoje tivemos duas pessoas que participaram do nosso programa E vamos fazer o seguinte, uma pessoa por dia, né? Pode ser uma pessoa por dia Vamos ver o senhor lá do nosso programa aí E você vai tendo a resposta E você não vai pagar nada, certinho? Então tá bom E amanhã, a dona Áurea vai ter a resposta Do advogado, doutor Odilon A respeito do acidente que aconteceu com ela Assim, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma edição do programa Medina Javad Técnico responsável, Alessandra Moreira Lembre-se, se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa Na face da terra haverá sempre um canalha a menos Medina Javad lhes diz Boa tarde O que é o que é o que é o que é o que é?